Tô sentindo algo estranho no meu coração Até parece ter sintomas de uma paixão Que dominou meu pensamento e me faz delirar Te quero muito e por isso vou te conquistar Sei que você não tem uma paixão Mas quer sentir os pés fora do chão Quando um beijo parece infinito Quero que sinta por mim essa atração E eu conquistar de vez seu coração Vai entender o que eu estou sentindo Encoste no meu peito e ouça o meu coração Batendo acelerado, suplicando atenção E te pedindo vem comigo, quero te mostrar Os sintomas de amar Encoste no meu peito e ouça o meu coração Batendo acelerado, suplicando atenção E te pedindo vem comigo, quero te mostrar Os sintomas de amar Sei que você não tem uma paixão Mas quer sentir os pés fora do chão Quando um beijo parece infinito Quero que sinta por mim essa atração E eu conquistar de vez seu coração Vai entender o que eu estou sentindo Encoste no meu peito e ouça o meu coração Batendo acelerado, suplicando atenção E te pedindo vem comigo, quero te mostrar Os sintomas de amar Encoste no meu peito e ouça o meu coração Batendo acelerado, suplicando atenção E te pedindo vem comigo, quero te mostrar Os sintomas de amar Encoste no meu peito e ouça o meu coração Batendo acelerado, suplicando atenção E te pedindo vem comigo, quero te mostrar Os sintomas de amar Encoste no meu peito e ouça o meu coração Batendo acelerado, suplicando atenção Batendo acelerado, suplicando atenção E te pedindo vem comigo, quero te mostrar Os sintomas de amar 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 Obrigado.